Música 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 Com o ATV VENDE Sensacional, a bola foi no canto direito, encaixou, nem rebota e deu. Bem, o goleiro se perdeu, rechaça a defesa, beleza, linda a defesa do goleiro do Ítalo. Que boa defesa do Ítalo! Que defesa do Ítalo! Que ehnode? Bom, na prosa,starter fala! Caos vo�to vwaκoso leaveu min boypanou founded. Na 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 Que defesaça do Ítalo! 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 Tchau, tchau.